Corre, 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 corre Que eu não assisto Corre, corre Perguia, perguia Eu sei lá, perguia, caramba Corre, corre, corra, corra Mas eu venho a ver Que eu não conheço Corre, 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 corre Que eu não assisto Corre, corre, corre Perguia, perguia Eu sei lá, perguia, caramba Corre, corre, corra, corra, corra Perguia, corra, 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 corra Que eu não conheço Corre, corra, 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 corra Perguia, corra, corra, corra Amém. 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 Amém.